Em Angola não existe pena de morte e já nos matam assim Imagina se existisse, aqui a polícia, os médicos E o exército dizem que estão, todos Em defesa do povo angolano Sufio, eu sei Povo esse que quando acorda os dias parecem o mesmo Já não é de malária, é também de polícia que morremos Não sei se fizemos que, pra nos matarem assim Já não é o dinheiro em Angola, agora a morte é que é cabrinho Se não nos matam ao cumprimentar, nos matam a despedir Mesmo morto nos mata mais, pensam que estamos a se fingir Nos matam de propósito, só mesmo pra lhes sentir Também nos matam sem querer e a morte que não dá pra corrigir Ngananzambe, Tuloloque, Angola, Wabukia Nos matam só mesmo por matar, vão só nos acabar É que a saúde nos mata, morremos por tudo e nada A polícia, filho da caixa, também morremos de estrada Aqui ninguém nos defende, nem a defesa pode Se a tal defesa quiser nos matar, ela também pode Em Angola matar ficou viral, já virou moda Aliás, aqui não nos matam, aqui nos tiram vida Querem que então, mas querem que então, me façam entender, irmão Se reclamas, te batem Se ficar calado, também te batem Mas querem que então, me façam entender, irmão Angola é um matador Toda hora é só matar, matar mais que o Maurício Até matar, afinal, se transforma em vício Assim mesmo, não sabem que só se morre uma vez Que a morte é concreta, não é talvez Querem que então, mas querem que então, me façam entender, irmão Se reclamas, te batem Se ficar calado, também te batem Mas querem que então, me façam entender, irmão O que não se compreende nessa nossa sociedade É que o polícia armado que prime gatilho Contra uma zungueira É filho de uma zungueira O polícia armado que prime o gatilho Contra um marginal É irmão do marginal E ele também já foi marginal O que não se compreende nessa sociedade É que doutores juraram Pra dizer que defenderiam o povo Hoje se não tiver dinheiro Te deixam morrer no banco de urgência Mas se tu Angola É assim que cê tá a olhar pra tua terra Dinheiro acima de tudo Topai Padês Tormão Padês Angola Padês E aí Segunda